Galera, Elite aqui com vocês, Elite falando de The Hunter, eu e os companheiros aqui do discote, são que os cabras são brutos, né? Tamo aqui com o companheiro Bravo Romeu, tal não tá com a gente, Bravo Romeu? Sempre. E cadê o tiozinho, rapaz, companheiro Jatobá, grande parceiro. E aí, turma, tudo bem com vocês? É, essa galera aqui é firme, tiozinho, a gente tá aqui hoje, né, pra abrir uma caçada, né, mas pra falar um negócio super interessante, e ele tá mais feliz que pinto na merda, galera. É o seguinte, rapaz, a gente vai falar sobre um item que já devia ter sido falado há bastante tempo, a gente sempre comenta, e é algo sobre o sistema de pontuação no The Hunter. Aí tu acaba de mais ler toda a vida tu diz sobre o sistema de pontuação no The Hunter. Cara, é o sistema de pontuação no The Hunter, mas é uma curiosidade, tá? Clica no teu nome de caçador aqui, e tu vai abrir a tua tela de status, né, o teu status de caçador. Nesse status aqui, né, tu vê a fotinha, vê essa série de emblemas e vê as barrinhas. Primeiro a gente vai falar das barrinhas rapidinho, que não pode deixar de falar, que isso aqui é a tua progressão no jogo, né? Mas além do meu, eu sou um bom caçador, mas minha barrinha lá embaixo. Cara, o The Hunter tem uma proposta, né, e a proposta do The Hunter é você encher a bendita dessas barrinhas. Tá vendo aqui, ó? Tem menu de ranking, menu de conquista, menu de habilidade, tem as estatísticas gerais. Cara, tudo isso aqui é teu status de caçador, tá? A tua galeria, troféus e tudo mais, amigos, tá? Tudo que que você faz no The Hunter tá aqui nas tuas estatísticas gerais. É ali que eu só tenho o rifle 243 e eu atiro com ele, que é uma beleza. Cara, é aqui que vai dizer, tá bom, ó? Eu, por exemplo, fiz 694 disparo com essa arma, eu tive uma precisão de pelo menos 94.96%. Desses 694 eu derrubei, garantido 610, um total aqui de 92% aqui de abate, de nível de aproveitamento. E aqui tá o tiro mais distante desse calibre, ó. Ele não atira muito longe não, tá? 223 metros aqui com essa bicha. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar desses dados, como eu te falei, comentado os menus, comentado as barrinhas. Primeiro a barrinha de ranking. Isso aqui é o que diz como que você tá na pontuação de caçador. Elite hoje com 89 mil pontos de caçador, eu tô aqui, ó, com 81%. Dá uma olhada nos números aqui, ó. 81.7% das conquistas do jogo, da pontuação de caçador. Isso significa que hoje, né, a partir das espécies das armas que você tem aí, dos colecionáveis, você consegue chegar a 109 mil pontos de caçador. Eu tô com 89,035. Isso é proporção. Esses pontos todos são divididos em 3 categorias, tá bom? Em animais, que eu tô com 95%, né, das conquistas das espécies. Eu tô fechando as últimas espécies. Derrante hoje tem 46 espécies. Por isso, tu consegue fazer hoje 46 mil pontos com as conquistas de espécies. Tá vendo? Passa o mouse aqui na categoria animais, tu vai ver ali, ó. 43.689 pontos de 46 mil pontos possíveis. Isso dá 95%. Automaticamente tem as armas que vem a mesma coisa. A gente tem 60 calibres diferentes. 60 armas que pontuam pra você. Nessas 60 armas diferentes, nesses calibres, né, porque a gente tem armas repetidas, né, ou pelo menos a gente tem armas em versões especiais e várias versões da mesma arma. Então, armas originais a gente tem 60 delas. Por isso, te permite chegar a 60 mil pontos, beleza? 46 espécies, né, ali, ó, diferente. Ali, ali é geral. Aqui, espécies. 46 espécies. Então, 46 mil pontos pelas espécies. E 60 armas diferentes, né, 60 mil pontos das armas, né. Desses 60 mil, eu consegui 42 mil e 300. Por quê? Porque o Elite está focado nas espécies. E esses últimos aqui, Elite, esses últimos aqui são dos colecionáveis. É a mesma coisa que você vir aqui, ó, em animais. Tá vendo? As barrinhas que eu preciso preencher. Cês tão escutando esse barulho todo aí é que eu tô trepado no tristete e chamei os... Beleza? E eles tão ali. A mesma coisa das barrinhas das armas, entendeu? Lembra? 60 armas diferentes. Então, cê tem aqui, por exemplo, a 12... Cadê, cadê, cadê? Acabei de passar pela 12. Aqui. 12GA pump. Cara, cê tem... Cê tem mais de uma 12 pump, né, GA. Essa pump aqui, ó, a 12GA pump, cê tem pelo menos três versões dela. Mas ele só contempla mil abates dela. Então, isso é as variações. Beleza? Eu já te falo como que cê tem essas armas diferentes. Por quê? A gente tá falando das outras linhas aqui também dos colecionáveis, ó. São três colecionáveis diferentes. Os gogumelos raros, que não são brancos. Os gogumelos comuns, que são os brancos. E os outros negócios que cê junta que não são gogumelos. É disso que vem tua conquista no jogo. Então, entenda que cê tem aí, como proposta do derrante, né, o desafio de encher suas barrinhas. Tá. A gente tem aqueles detalhes ali do rank mais esmiuçado, como se diz. A gente tem eles mais afiados aqui no menu de conquista. Por quê? Lá no rank, ele te diz o geral. Cê tem três versões da arma. No caso da pump que eu citei, ele só te diz que tu vai precisar de conquista com ela. Com a pump. Cadê a pump? Aqui, cadê a pump? Cadê a pump? Ah, eu não vou ficar procurando esse negócio aqui, não, galera. Eu escolhi a pump como exemplo ali. Mas cê vê, cê tem os mil abates da pump ali. E aqui no menu de conquista, cê consegue ver as armas. As espécies são as mesmas, porque, né, não tem subespécie. Tá bom? Mas ele tem uma barrinha a mais aqui no menu de espécie, que é pra cê ir acompanhando até o total de 32 mil abates, tá? Tô tem quantos mil abates de animais no geral. Então, até 32 mil, ele te acompanha. Depois disso, ele não acompanha mais. Deixa eu ver... Tá, tava falando das armas. No caso das pump, cara. As pump, cê tem... Ela é a primeira 12 do The Hunter, tá, galera? Por isso que é importante dizer. Aqui, ó. Tá vendo? Espingada de bomba calibre 12. É a pump. É essa aqui, 12GA, tá? Aqui é uma versão dela, só que ela tem mais duas versões, cara. Dessa mesma arma. Cadê, 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 cadê? Cadê a pump primal? Elas compartilham a mesma habilidade. Ou seja, a pump normal, a pump primal, o Doc só vai te pagar mil pontos de caçador aqui, ó. Espingada de bomba, 12, calibre 12, tá vendo? Essa é a primal, é preta. Mas é a mesma pump. Elas compartilham a mesma habilidade. Tá bom? E aí você tem, por exemplo, a .300, a mesma coisa, ó. A gente tem duas versões do Rift 300 de ferrolho aqui, ó. Tem o 300 clássico, que é o preto, e tem o branco, que eles lançaram depois. Lá no menu de RAM, que eles estão unidos, só mostra .300. Lá ele vai ter uma outra versão do 300 lá, que é a Carbon, porque é o mesmo calibre, .300, mas é uma arma diferente. O cano é diferente, a corona é diferente, é diferente. Por isso que ele unifica. Cadê, galera? Aqui, ó. Tá vendo? Rifle de ferrolho, .300. Essa aqui é a camuflagem que muda nele, mas a conquista, né, lá no rank, é a mesma. Porque o Dock só te paga mil pontos de caçador pelo abate com calibre .300, beleza? Tanto faz ele lá no preto, né, que é o clássico, que é o composto, como aqui no de inverno, que é a mesma arma. Já o Carbon, ele tem uma linha diferente lá, porque é o mesmo calibre, mas é outra arma. Tá bom? Falando de conquista, exploração. Então, né, é importante a gente falar de exploração, porque o Dock mede aqui na tua vida aqui o seguinte. Qual a distância que tu andou no jogo? Ele te tem o desafio de tu andar 40 mil quilômetros. Não é 40 mil metros não, tá, galera? É 40 mil quilômetros, tá? Ele tem esse desafio pra encher essa conquista, essa barrinha aqui. O Elite andou hoje nessa conta, 23% dessa conquista. Tô com 7.600, né, quilômetros rodados. 7.600. Falta 34 mil dessa conquista, de 34 mil, né, desse quadrado aqui. Ou seja, eu andei 7.600 mais esses 5.800 aqui de trás. Elite, só uma curiosidade, por favor, nesse... Deixa eu concluir bem aqui o raciocínio, tiozinho, aí eu já te abro pra pergunta, tá? Não, não, não é pergunta não, é só uma elucidação. 42 mil quilômetros, dizem que a circunferência da Terra, você daria uma volta na Terra. Olha, olha, deu pra entender de onde saiu esse número, cara? Porque eu não tinha ideia de onde tinha saído esse número. Mas beleza, deixa eu concluir aqui dizendo o seguinte. A mesma coisa você tem aqui no menu de horas, tá? Isso aqui no sistema de pontuação antigo eles eram conquistas do sistema de pontuação. Hoje não. Hoje a conquista vem pelos abates, das espécies, né, a barrinha das espécies. Conquista das armas, barrinha de cada calibre ali, dos 60 calibre. E aqui é quantas horas de jogo você tem, tá? O desafio pra encher essa barrinha aqui é 8.760 horas. E aí eu vou perguntar pra você, por que 8.760 horas, tiozinho? Ah, agora? Agora eu não sei de onde saiu. É, e bravo Romeu, faz ideia por que esse número, bravo Romeu? Nem a mínima ideia possível. É um negócio extremamente simples, cara. 8.760 horas significa, são as horas de um ano inteiro. Tu precisa ter um ano de jogo, um ano rodado, 365 dias, entendeu? Rodado, de jogo. Deu pra te entender? Isso, horas reais de jogo. É um ano. Um ano de jogo. Dá 24 horas, vezes 365 dias. Te dá um ano, não é isso? O ano de 365 dias, multiplica os 365 dias, vezes 24, tu vai ter esse total de horas. Então, essa conquista te dá, te diz que você tem um ano jogado no The Hunter. Um ano, entendeu? Não um ano de tempo que você criou sua conta, mas um ano em horas medidas. Horas de jogo. Como se a gente ficasse um ano jogando sem parar. Isso, isso, exatamente. Um ano jogado. É, maravilha. Tranquilo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao menu de Rank, por que Rank, por que conquistas... Agora, pergunta. Pode falar que a gente vai fazer um bate-papo. Isso aí, se abrir o launcher, ele não conta, né? Você tem que abrir a reserva, né? Ele vai contar. Não, é jogando, exatamente. Você precisa estar no jogo. E um detalhe... Porque se você só abrir o launcher e já aparece no... Já aparece lá no Steam, ou que você já está jogando o The Hunter. Só que você está com o launcher aberto. É, mas é o status da Steam, é outra coisa. A gente precisa de status do jogo, você precisa estar com sala criada. Ou no single, ou no multiplayer. Mas você precisa estar com o jogo aberto, tá bom? Outrora, eu tenho essa conquista na outra sala. Mas isso até gerou uma polêmica, porque outrora, essa conquista aqui, dos 40 mil metros rodados, ela te dava uma pontuação. Acho que 25 pontos que ele te dava. Era um ponto na primeira, dois na outra, aí cinco na outra, aí dez, quinze, não sei o que. E aí ia multiplicando, e aqui por cima você tinha acho que 25 ou 35 pontos, não me lembro de cabeça. Que o The Hunter te dava aqui, quando você completava esse último quadrado. E não tinha como... Não tem, assim, modo geral de dizer. Naquela época, você jogando, igual a gente joga hoje, você completar essa quilometragem. Não tem como, entendeu? Eu jogo, e eu completo, Elite? Não, não completa. Jogando, não. Aí o que que se fazia pra completar? Outrora, no início do The Hunter, quando você tava andando e o personagem enganchava em algum lugar, e o cara continuava patinando, igual você vê os animais ali, ele contava os quilômetros, tá? Então, pessoal, pra completar esse menu aqui, esses 40 mil quilômetros, deixava o PC ligado, passando as horas, e deixava o cara enganchado em algum lugar, ele patinando. Tranquilo? Eu cheguei numa condição que jogando, eu sempre joguei ali em torno de 2 horas ou 10 quilômetros no jogo, e não conseguia subir esse quilômetro. Você vê hoje, por exemplo, eu tô aqui, ó, com 4.700, com mais as 720 horas. Dá bastante tempo, né, jogado. As horas tá indo bem. Mas as horas, eu tô com 59% da conquista, tá? Isso do último quadrado, né, que é o que reflete mais. Mas, tu... Bom dia! Da questão da... Do tempo caminhado aqui, eu tô apenas com 23%. Ou seja, é um espaço muito grande que você precisa percorrer pra que você consiga completar isso. Então, como que eu fiz isso na Conta Elite Brasil? Na Conta Elite Brasil, pra eu liberar essa conquista, eu deixei meu bonequinho correndo em círculo dentro do jogo de maio até agosto. Eu comecei ali pelo dia 20 e poucos de maio, PC ligado, o bonequinho correndo. Quando eu ia trabalhar, eu deixava ele. Quando eu tava em casa, eu tava jogando. Quando eu saía pra trabalhar, eu deixava ele correndo no mapa. Eu deixei a máquina, o computador ligado, de... De março, até o dia 31 de agosto. Pra poder ir o cara correndo em círculo, tá? Ele completar essa quilometragem. O dia do derrante, o cara correndo, na velocidade que ele corre, entre as 5 da manhã que tu abre a sala, e as 7 da noite, que é quando a sala se fecha, dá em torno de 70 quilômetros que o cara corre. Tá bom? Isso ele correndo. A gente teve os incidentes de alguns amigos que tava fazendo 250 quilômetros do cara. É, o marrico, tá bom? Não tem como o cara fazer, né? De modo geral. Eu fui criticado por isso, tá? E eu expliquei pro derrante porque que o carinha tava correndo no mapa. Porque eu deixei a sala aberta, né? Não, vocês podem jogar, meu carinha tá só... A sala tá aberta, né? Os amigos podem jogar, tal. Nem coloquei senha na sala a princípio. E aí o pessoal entrava e jogava. Beleza. Teve um abençoado que foi lá, gravou meu bonequinho correndo, fez um vídeo, colocou um monte de legenda, tudo bem editado. Olha lá, esse cara não joga, olha o que ele tem capacidade de fazer. Então o Elite foi criticado por isso. O Derrante me passou um reposte que eu não poderia fazer aquilo. E eu respondi pra eles porque que eu não posso se todos os outros companheiros que completaram essa conquista, eles deixaram o boneco correndo enganchado em alguma coisa. Eu não usei cheat, não usei hack, não usei nada. Simplesmente deixei o boneco correndo na tela do jogo. E aí o Derrante ficou quieto, tá? Ele não esbaniu minha conta por conta disso. E eu realmente não vi que eu tava fazendo nada, é... Vamos dizer assim, nada que comprometesse ali a minha conquista de abates, etc, etc. Entendeu? Eu respondi pro cara, parabéns pela tua iniciativa, mas se tu tivesse essa dedicação pra acompanhar nossas caçadas, seria bem mais interessante. Vim acompanhar os abates. Aí o cabo não respondeu mais não. Mas enfim, deu pra vocês verem como que é possível o cara conseguir essa conquista? Hoje, Derrante, com 10 anos, Elite, eu jogo 10 anos e eu completei essa conquista jogando. Já é uma outra situação, tá? Na época que pontuava, você não tinha esse espaço de tempo. Hoje, se eu tiver jogando na conta Elite Brasil, eu já tenho completado, mas deu pra vocês entenderem, eu tive de fazer essa manobra. Tá? Falando dessa conquista, não vamos nos prender nela, porque eu quero falar da coisa mais legal aqui do Derrante, que são esses símbolos aqui, né? Aqui tem o crachá de jogador que fica embaixo de tua foto e eu quero falar desse banner que é a novidade, foi o que o Elite aqui conquistou. Eu conquistei isso aqui ontem, tá? Meu primeiro banner. Eu já explico pra vocês como que foi esse banner. Cara, esse banner tem a ver com isso, com teu status aqui, aqui, com tuas conquistas, né? de pontuação de caçador, esse banner. Ô Dark, tu deu bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. A gente tá fazendo um tutorial aqui e eu vou abrir a pergunta aqui pro Jatobai, pra vocês. Tranquilo aqui, essa questão aqui dos menus de ranking, menus de conquistas aqui. Tem alguma dúvida aí? É nada, eu não. Beleza, então eu vou falar desse banner aqui. Pode perguntar, cara, que eu vou mudar pra próxima explicação que é pra falar do banner. Ah, o banner... Tá, eu ia perguntar sobre o crachá. Tá, a gente vai falar do crachá agora, tá bom? É o seguinte, pra você acompanhar essas conquistas aqui, tu precisa vir em ajuste da conta, beleza? Aqui nos ajustes do The Hunter. Aqui em ajuste do perfil. E aqui o The Hunter tem quais são os banners que você tem disponível. Mas eu quero saber como que disponibiliza. Ah, isso aí é que o Elite veio mostrar que é isso aqui, cara. É só clicar nessa atualização aqui, ó. Ó, ó. O Elite vai até abrir isso aqui e colocar no Google, porque a gente vai fazer um traduzamento, né? Por padrão ali, o negócio não aparece traduzido. Mas nós apertamos o Google e introduzimos a New Score Hunter, não sei o quê. Não, introduzimos só um novo sistema de pontuação, galera. O The Hunter lançou a atualização falando disso aqui, ó. Aqui, ó. Dia 9 de março de 2017, tá? E é basicamente isso que a gente precisa saber. Porque a tua pergunta tá respondida bem aqui, bravão meu, ó. Por que que você desbloqueou esse crachá do alce e não o da raposa, por exemplo, igual o Elite? Tá vendo? O Elite hoje tem o crachá da raposa. Por quê? Tu vai entender isso aqui, nesse menu. É o seguinte. De baixo pra cima e não de cima pra baixo, como esse Sid King é colocado, tá bom? Eu gosto de fazer as coisas subindo, né? Crescer, como chegar lá. Pra te desbloquear o primeiro crachá do alce, tu tem que ter pelo menos 5% das conquistas do jogo desbloqueada. Falei grego aí, bravão meu? Ou tá tranquilo? As conquistas aqui. Essas conquistas, então... A conquista em pontuação de caçador. Você vem ali em ranking, né? Isso. E aquela... Aí você coloca o mouse ali em cima da barra da patinha. A barra principal. Pra mostrar uma porcentagem ali. Isso. Quanto que tu tem desbloqueado na tua conta, por exemplo? 13%. 13%. Tu tem 13%, então vamos lá ver se tá dizendo de acordo. De 5% a 24% da pontuação, das conquistas de pontuação, tu tem direito ao crachá do alce, correto? Isso. Tá bom. E pra você conseguir mudar o crachá do alce pro Elk? Quantos porcento? Tu tem que passar de 24%. De 25% a 49%. Tranquilo. E se você quiser mudar pro crachá do urso, tu tem que ter pelo menos... 50% das conquistas. Isso vai até... 74%. E se eu tiver 75% das conquistas... Aí a raposinha vermelha. Por que que o Elite tem a raposa? Porque eu tô com quantos porcento lá? Vamos lá. Acho que eu tenho 80%. Eu tô com 81%, tá? Quando eu conseguir subir as conquistas de pontuação de caçador pros 90%, eu vou conseguir o último crachá. Beleza? Pelo menos 90% das conquistas totais do jogo que você tem que ter disponível. Ou seja, conquista de animais, conquista de armas. Isso aqui não é conquista de animal e nem de arma. É a conquista geral do progresso do jogo, o teu crachá. Tranquilo até aí, Bravo Romeu? Tranquilo. E só voltando aqui, eu fiz umas contas aqui agora, das informações que você passou anteriormente. Eu, no meu caso, eu tenho 46 dias jogado de The Hunter. Você tem ideia, né? E quanto tempo tu tá jogando? Ah, já tem mais de um ano e meio já. Entendeu? E agora que jogou um mês e meio, entendeu? Assim, a grosso modo. Então, precisa daquilo lá pra liberar aquela conquista lá. De horas, segue tranquilamente, mas realmente a conquista de quilômetro ali é um desafio tanto. Tá, vamos falar das conquistas, então, de espécie, beleza? Que é pra você poder liberar o banner, o primeiro banner das espécies aqui, ele te dá a cara do urso, o coiote e a corsa. Como que você faz pra liberar esse primeiro banner? Tem ideia, Bravo Romeu? É, eu tô lendo aqui agora, tô acompanhando pelo site também, você tem que ter um abate de cada espécie. Exatamente. E pra você liberar o segundo banner, você tem que ter dois abates, é isso? Não, você tem que ter 25 abates de cada espécie. Isso é importante falar por quê? Cara, isso aqui são level, tá? O primeiro level, que deve ser interpretado assim, tá? Primeiro level, você tem que ter pelo menos um abate de cada espécie. Cara, como que você faz um abate de cada espécie? Se vocês acessarem o link aqui, eu vou pôr esse link na descrição do vídeo. Ele dá de acompanhar seu progresso. É só tu colocar o nome de caçador aqui, ó. No final do banner, igual aí tu põe o nome do caçador. Tu precisa ter pelo menos um abate de cada espécie, tá vendo isso aqui? Esse menu do IDGETS aqui, ele te diz quais são os maiores animais que tu abateu na temporada, tá bom? Por exemplo, nessa temporada eu não abati o ganso. Se fosse pra eu liberar esse primeiro banner aqui, né? Eu tivesse começado nessa temporada, que a gente tá na temporada número 24. Eu não teria desbloqueado esse banner. Porque eu não tenho um abate ainda do ganso, né? O ganso lá de picabim. E eu não tenho um abate aqui, ó, da galinha. Tá vendo? Todos os outros eu já caçei nisso, mas eu não fiz questão de abater o ganso ainda. E nem a galinha depois que a gente, né, completou essa temporada aí. Beleza? Então aqui você dá de acompanhar. E aqui tem os números de abate, tá? Mas esses números de abate aqui são apenas do animal que tem score, o animal que tem CSS. Ó, tá vendo a dica do Elite? Eu vou passar o link disso aqui. Vocês colocam lá. É um recurso paralelo que o The Hunter permite lá pro pessoal do fórum oficial. Você localizar os seus high scores da temporada, tá bom? Ah, qual foi o maior animal que eu abati na temporada? Por esse link aqui você consegue encontrar. Tá bom? A gente usa esse link aqui lá na assinatura do fórum e tudo mais. É isso aqui. O Elite vai passar o link na descrição do vídeo. Tá bom. Tranquilo aqui. Elite, são parênteses. Vai, tiozinho. Rapaz, eu tenho 15 mil patinhas que eu chamo. Certo. Portos de caçador. Elite, tudo que você tá falando aí pra mim é novidade, meu amigo. Eu não sabia de nada disso. Por isso, Elite... Só fechando parênteses. Só é por isso que o Elite tá fazendo o tutorial aqui, cara. Era muito tempo que era pra eu ter falado desses crachá, porque sempre chega alguém com curiosidade. E aí a gente responde pontualmente. Mas não tinha dado tempo ainda de fazer. Agora o Elite deixou ali os bichos embaixo do Tristende. Eu digo, não, a gente vai fazer esse tutorial. Porque o Bravo Romeu me fez uma pergunta. Eu digo, vou aproveitar o gancho e responder. Tá bom? Mas e aí, tiozinho? Tranquilo aqui em relação às conquistas aqui dos banners? Dos crachá? Olha, eu nunca dei importância pra isso, né? Mas tem coisas que podem facilitar e melhorar o visual da coisa. Deixa mais legal. É, deixa o negócio mais legal e eu não tava aproveitando. E agora tá de aproveitar um pouco mais as coisas, né? Deixar a conta um pouco mais... Sei lá, um pouco mais bonita a coisa. Bonita, isso. Tá. Vamos concluir esse raciocínio aqui, então. Ó, no level 1 aqui, nas espécies aqui. No level 1, você precisa liberar o bunny com pelo menos um abate de cada animal. Pra você acompanhar isso aqui, galera. Ao invés de você acompanhar o menu de ranking, acompanha o menu de conquista, tá bom? Porque esse negócio é baseado no menu de conquista e não no menu de ranking, beleza? Então você vem aqui, você tem que vir em animais. E você tem que ter pelo menos um animal aqui, ó, nessa barrinha preenchida, tá? Essa barrinha aqui de todas as espécies, você precisa ter pelo menos um animal pra liberar. Eu já tenho aqueles bunny liberados, como vocês viram. Eu subi pros 500, aí lançaram o lince. Aí, então, eu tô hoje com a conquista liberada. Dependendo aqui, né? Tô, acho que com a conquista, isso, dos 250, que eu liberei de todos. Aí eles lançaram o gato, aí o gato foi, me derrubou ali. Eu não progredi mais, porque eu preciso subir a do último animal pra poder avançar pras outras. Agora que eu tô liberando as conquistas de espécies, beleza? Mas tô preenchendo aqui. Logo, logo a gente enche essas barrinhas. E se eu tiver um animal de cada espécie das 46 aqui, eu tenho direito ao primeiro banner, beleza? Pra você ter direito ao segundo banner, você tem que ter liberado a 25. Elite, mas isso me dá trabalho acompanhar. Não dá trabalho, galera. É só você acompanhar o degrau. Tá vendo? A barrinha aqui já tá feita, ó. Primeiro banner com um animal. Segundo banner com 25 de todos, né? Terceiro banner, tá vendo, ó. Com, no caso das espécies, dá 100 animais. O quarto banner com 250, com 500 e o último com 1000. Dá uma olhada lá, ó. 25, 100, 250. Por quê? O último 500 aqui, o penúltimo 500 e o último das espécies 1000. Tranquilo, você precisa ter pelo menos 1000 abates de todas as espécies do jogo pra você liberar isso aqui. Tiozinho pergunta, conhece alguém que tem a carinha do urso liberada? Carinha do urso liberada? Não sei, não. Então, né? Isso aqui é pra mim, não. Então, né? O Elite não conhece, porque não tem. Mesmo o número 1 do ranking lá não deve ter essa conquista desbloqueada. Tá? Porque o The Hunter lança espécies. Não sei, eu não analiso muito lá, mas dá de olhar. E a mesma coisa acontece com as armas, cara, tá? Pra você liberar o primeiro emblema das armas, você precisa ter pelo menos um abate com todas as armas do jogo. E foi isso que o Elite desbloqueou agora. Por quê, cara? Parece simples esse negócio de todas as armas do jogo, porque eu compro as armas do jogo. Mas não são todas as armas do jogo. São todas as armas do jogo que estão no menu de conquistas. Beleza? Que estão nesse menu. Todas as armas do jogo que estão ponto de caçador, né? Pela arma. Então, tu precisa ter um abate com cada um deles pra você liberar aquilo ali. E vocês lembram por que o Elite não tinha todas as armas do jogo aqui? Eu tinha dinheiro pra comprar, tá? É esse o problema não. O problema é... O The Hunter tinha lançado a 30R gravada e ela tava travada no menu da loja. Cês lembram? A 30R aqui, ela tava travada e eu não conseguia adquirir aquele calibre. E o The Hunter foi lançando mais cópia das armas. Mas eu tava barrado aquele menu por conta da 30R gravada. Cadê ela aqui, cara? Elas lançaram várias outras armas e a 30R tava travada ali em cima. Aqui, ó. Ó ela aqui, ó. A 30R gravada, tá? Essa arma não tava disponível pra aquisição. Ela tava lá no menu da loja. Por isso eu parei de adquirir as outras que eles lançaram cópia. Adquiri, né? As outras armas normais aqui, mas não tinha. Então, essa era a arma que tava travada e eu barrei aqui. Não conseguia comprar. Quando eles fizeram aniversário agora de 10 anos, liberaram todos os itens da loja. Todos eles. Aí eu comprei ela. Automaticamente, a besta do Halloween também tava travada. Não tava disponível. Eles liberaram e eu adquiri. E adquiri os últimos lançamentos que foram essas últimas aqui. A 30R gravada 2, tá? Eu comprei. A semi-automática preta 223. Comprei o arco composto pulsar o laranja também. Só tinha 3 deles e eu comprei mais um, tá? E a 405 gravada, que é o último calibre que o The Hunter gravou. Por isso que quando eu fiz ontem, tá? Eu já comprei na semana passada, quando eles liberaram. Mas somente ontem eu fiz o primeiro abate com a bestinha de mão. Que foi uma caçadinha em Remedal que a gente fez nos Meal lá. Só pra dar uma volta. E aí eu peguei e matei duas galinhas com ela, tá vendo? Eu tenho dois abates aqui com essa arma. Aí eu liberei a conquista da última arma. Que me faltava ter pelo menos um abaixo pra eu poder liberar. Então, respondido aí a questão de como liberar o menu das armas. Tranquilo aí, Bravão, meu? Tranquilo. Então, beleza. Aí ontem eu fiz, aí eu liberei. Quando eu completar 25 coletas com todas as armas, aí eu vou indo, tá? Mesma coisa, 100 coletas. Os números diferem um pouquinho ali, ó. Mas é isso. Aqui tá. E o último desafio é o gelo. Por quê? Porque é branca. São brancas as últimas conquistas. Tem ideia? Bravão, meu. Nenhuma. Acho que é porque foi quando lançaram esse negócio, foi o último mapa, os últimos animais? Isso. Quando lançaram em 2017 essas conquistas, o mapa da vez era o mapa do gelo, tá? Por isso eles colocaram aqui os negócios brancos, tá bom? Era o Aitreime que tinha sido lançado e aí, né? O Aitreime fez uma revolução no derrante e tudo mais. Galera que acompanhou a história, né? Sabe que é um dos mapas mais caçados do jogo. É o Aitreime. Se você, na época que lançou, antes de lançar o mapa, você já tivesse todas as conquistas tudo liberado, aí lançasse o mapa e ele te derrubava, ficava faltando ele, como que é? Não, é o seguinte. Hoje, por exemplo, eu liberei a conquista do primeiro abate, correto? Com todas as armas? Sim. Semana que vem derrante e lança uma arma nova. Se eu não comprar essa arma nova, eu não consigo fazer o segundo degrau, porque vai ficar faltando essa última arma. Entendeu? Então, mas tipo, no caso, vamos supor, você já tem lá os mil abates, você conseguiu lá o, aquele, o bannerzinho lá da raposinha do Ártico, do, tudo. Aí ele vai lá e lança a espécie. Você perde esse banner ou você conquista, já não perde mais? Não, a gente tá falando de coisas diferentes. A conquista das espécies e o crachá, tá? O crachá aqui, ele tem a ver com as espécies atuais do jogo. Hoje eu conquistei a raposa, tá? Parei de jogar, não mato mais nada. Eu vou perder porque o The Hunter vai lançar novas espécies e eu vou ficar fora desses 100%, desses 90% da conquista. Ele exige que pelo menos você tenha de 90% a 100% do crachá dos pontos existentes no jogo atualmente. Ah sim, no caso das espécies, se eu conquistar o banner aqui, uma vez de ter mil abates de todas as espécies, eu não perco. Porém, se eu tiver, como eu tô hoje aqui, eu tô com esse banner liberado, que é o banner dos 250. Pra eu conseguir o de 500, eu tenho que matar também a espécie que lançou agora. Quando eu conseguir, em algum momento, matar todas que tenham disponíveis no jogo, 100% delas, esse banner vai estar disponível pra mim, ele não tira mais o meu direito da conquista. Entendeu? Mas se eu tiver caminhando pra chegar lá, eu tenho que matar as próximas, as próximas, as próximas que chegaram. Ah tá, então por exemplo, você conquistar lá as mil de todas as espécies, aí depois disso, você lançar novos animais, você não perde o banner então? Não perco, porque é uma conquista que eu já tive. Mas a única coisa que acontece é o crachá, né? Que desce, né? É, porque o crachá, ele é pontuação geral, tá? Você precisa estar pelo menos a 90% das conquistas gerais do jogo. O que que acontece? Eu tô há dois anos sem jogar na conta Elite Brasil. Ó, Elite Brasil, que é a conta original. Eu tô com 82 mil pontos lá. Quando eu caí, eu era número um do ranking, eu tinha liberado. Todos os banners. Tá vendo? Hoje, hoje eu tô com, tô na posição 17, que é a conta Elite Brasil. Tá vendo? Eu não progredi. Então, ó, meu banner aqui, ó. Voltou, eu tô o banner do Russo. Ainda mais com essas atualizações todas aí que o Terhunter trouxe. Tá tudo ao contrário. Tá vendo? Mas o banner que tá é do Russo. E o banner que tava aqui era o banner do... Era o banner... Ó, eu tô do Urso. Do Urso. Tá de 50% a 74%. Percebe que o jogo evoluiu nesses dois anos? Então, eu tava com o banner do Peru, que era a última conquista. Beleza? Do crachá. E aí, o jogo atualizou. Eu fico perdendo. Eu fico pra trás. Por quê? Eu não pude mais fazer conquistas. Nem de armas, ó. Nem de espécie. Tá vendo? Aqui eu tava caçando... Ah, é aqui. Conquistas. Isso. Conquistas animais, ó. Eu tava caçando os animais de Timber Gold. Tá vendo, ó. Aqui é os patos. Os patos eu tinha mil frisadas. Tá vendo? Mil duzentos e quarenta frisadas. Mas, ó. As galinhas eu tava começando a caçar. Essas aqui eram o mapa de Timber Gold. Era o último mapa lançado. Tá vendo, ó. Eu tava começando a caçar os animais desse mapa. Quando o derrante bloqueou a minha conta. Daí eu não tenho as conquistas desses animais. Então, esses pontos aqui me empurraram pra as conquistas. Me deixaram minhas conquistas pra trás. Tá bom? Se você observar, por exemplo, a conquista das armas. Eu tinha preenchido, naquele momento, todas as barras. E tava fazendo a Colt-45. Tá vendo? Todas as armas daquela época. Tá vendo? Só tava faltando a Colt-45. Todas as outras, na época, eu tinha enchido. A beça aqui, de camuflagem aqui, não tava liberada pra comprar. Por isso que eu não fiz, ó. Mas todas as outras armas eu tinha completado. Olha o tanto de arma nesses dois anos que o derrante lançou, ó. Nesses dois anos que eu tô sem jogar. Tá vendo, ó. Por isso, a cada dia que vai passando, você precisa estar atento às suas conquistas. Essa daqui eu não tinha a conquista dela. Porque ela não tava disponível pra comprar. Que era o que tava acontecendo comigo agora. E aí eu tava fazendo os abaixos dessa Colt-45. Tranquilo aqui? Tranquilo. Tá. A gente só tem pra falar o último menu aqui, que é da... Que é da... Da exploração. Que é os menuzinhos aqui com as fotos das reservas. Aqui é a mesma coisa, galera. Só que é o seguinte. Aqui você precisa ter o nível 1. E ele te pede pelo menos 10km rodado. Mais uma hora de caçada. Você tem que ter essas duas linhas, tá? Se eu tenho 10km rodado no jogo, se eu rodei 10km e tenho uma hora de jogo pelo menos, eu tenho direito ao banner 1. Se eu rodei pelo menos 42km e tenho pelo menos 24 horas, pelo menos 24 horas de jogo, eu tenho direito ao banner do nível 2. Se eu tenho 522km rodado e também 72 horas de jogo, eu tenho direito ao banner 3. E aí vai, tá? Só que nesse caso aqui, ó... O... O último banner é no nível 6. Não lá no coisa no Asco. Tá vendo? O Asco ficou aqui com pelo menos 1.987km e mais 336 horas de jogo. Se você tem 720 horas de jogo, tá vendo, ó... Você tem direito aqui ao banner lá de Bush Range. E se você tem a conquista lá das 8.760 horas, você tem direito ao banner final, que é um banner de Richfield, ó... Tá vendo? É isso. Aí aqui você tem também a questão dos colecionáveis aqui, que eles explicam lá como funcionam os colecionáveis pra você adquirir, né? Tá bom? Tranquilo, galera. Pro tutorial não ficar tão grande aí, eu vou abrir espaço pra vocês pra perguntar. Mas é que são muitos detalhes, o Elite precisa responder ali com ênfase em cada degrau. É... Eu vou finalizar com vocês e abrir espaço pra... Bravo, Romeu, alguma dúvida aí? Algum ponto de observação sobre as tuas conquistas de caçador aqui? Não, não. Tranquilo. Bacana. Dark, nessa explicação, nessa discussão aqui, tranquilo aí. Se alguém te perguntar como que faz pra liberar aqui o teu crachazinho aqui da raposa, tu já consegue falar ou não? Mais ou menos. Eita, mas qual que é a dúvida? Não, aqui assim, pra falar a verdade, Elite, não tenho dúvida, eu só não vou saber, tipo, dá uma explicação grande, cê deu, velho. Tá bom, mas tá tranquilo, tu chegou a compreender então, né? Sim, sim, entendi, sim. Maravilha. Ô, Jatobá, tu tens alguma coisa, alguma dúvida, algum negócio aí pra dizer aqui, alguma coisa pra acrescentar, meu amigo? Fique à vontade. Rapaz, era o seguinte, mais ou menos, eu tinha um professor de física que ele chegava e perguntava, e aí, Walter? O Jatobá se chamava, e aí, Walter, você entendeu? Eu falava assim, olha, eu entendi. Bom, tô satisfeito, porque se você entendeu, eu tenho certeza que todos entenderam. E é mais ou menos por aí o caminho. Agora, não peço pra me explicar nada. Eu acho que entendi tudo, mas explicar já é um aspecto, assim, que não me pertenço, sabe? Deixa eu processar um pouco, mas isso, quem sabe eu consiga explicar alguma coisa daqui, algum... Porque isso tudo que você falou pra mim é tudo, 100%, basicamente, novidade. Tá bom, fala aí, companheiro Dark. Aquele chamariz lá que diz... Não, não é chamariz, não. Não é chamariz, não. Vamos concluir o raciocínio aqui, eu te respondo do chamariz, tá bom? Então, deixa eu concluir, porque o tutorial vai ficar muito grande. Eu já te respondo do chamariz. Companheiro Eudes, bom dia! Bom dia, Eudes. Eu vi que você tava quietinho aí, mas já tinha enquadrado esses caras no início aqui, não quis te perturbar. Mas eu senti a necessidade de fazer essa explicação sobre essas conquistas, seus banners aqui do perfil de caçador. E... Finalmente consegui parar e fazer. O que que tu achou aqui da nossa explicação? Tu acompanhou boa parte aqui, tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Fica à vontade. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que boa parte das pessoas não conhece, porque muitas vezes não tem curiosidade de procurar. E é, né? Eu, bem assim, no começo, quando eu entrei, eu clicava no perfil das outras pessoas e eu via que tinha um crachá diferente, né? Então procurei pesquisar sobre o que era e aí que eu fui entender que era relacionado com as conquistas dentro do jogo. Maravilha, isso se chama Conquista, sistema de conquista 2.0, né? Atualização que o The Hunter fez. Maravilha, então posso concluir aqui com vocês? Sim. Então vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, cara. Uma última coisa para fins de curiosidade é o seguinte que eu esqueci de comentar, foi sobre as habilidades do caçador. Aqui no The Hunter você tem duas linhas de habilidade, das espécies, tá? Que elas são baseadas na focalização e no rastreamento. No rastreamento, né, é mais importante... Ah, mas depois a gente fala de rastreamento e focalização, tá bom? Mas é importante você entender que quanto mais alto você tem esses levels aqui, nessas habilidades de rastreamento e focalização, mais informações você vai ter do animal, né? Aqui no rastreamento é quando você, né, pegar uma pista do animal. Aqui na focalização é quando você avistar o animal, beleza? Outro dia a gente faz outro tutorial falando sobre habilidades. E nas armas a mesma coisa, a questão das armas aqui, as habilidades nas armas. Quanto mais alto a arma, mais estável ela se torna, tá bom? Você jogar com uma arma igual a essa 9.374 aqui em level alto e jogar com ela no início dá muita diferença. A gente fala de habilidades numa outra oportunidade, tá bom? Mas as armas do mesmo calibre aqui, por exemplo, a 2.23 aqui, tá vendo? As duas é de madeira, o dock contempla a mesma conquista, tá? Mil pontos pra cada. E aí eu fiz, né, as duas barrinhas delas, tanto na de madeira quanto na outra. Não, eu completei uma só. A outra tá quase completando. E eu já tenho level 20 nelas, tá bom? Então é isso, ó. A 2.23 de ouro de 10 anos já tá em level 18. Mas a Elite acabou de adquirir, é porque ela compartilha, tá, a habilidade com a 2.23 de carbono. E cadê a outra 2.23 de madeira? Tá por aqui em algum lugar. Mas ela compartilha as habilidades aqui nas armas, tá bom? E ela tá lá pra cima. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha lhe ajudado, né? Fiquem conosco aí. E um ótimo game. Abraço.